Olá, aluno! No presente vídeo, eu falarei um pouco a respeito dos objetivos que queremos alcançar nessa disciplina. É importante sabermos o objetivo em tudo o que fazemos, pois em tudo o que fazemos queremos chegar a um fim concreto, não é? Saber onde queremos chegar é muito importante na vida e não é diferente, em particular, aqui nessa disciplina de gestão operacional. Na presente disciplina, trataremos de três unidades. Na primeira unidade, que trata da introdução à gestão operacional, nossos objetivos são identificar os ciclos de gestão que normalmente são observados nas organizações prestadoras de serviços públicos, comparar variáveis importantes de cada um dos três ciclos de gestão que serão identificados e diferenciar os controles exercidos pelo Estado, pela sociedade e pelos usuários. Já na segunda unidade, que trata de gestões operacionais críticas, nossos objetivos são uniformizar entendimentos de serviços públicos, de processos e de projetos no âmbito da gestão operacional, diferenciar as principais características da gestão de processos e da gestão de projetos e respectivas contribuições para o cumprimento dos planos de ação e para a institucionalização da prestação de serviços públicos. E examinar os diversos aspectos da gestões das gestões de carga e capacidade na prestação de serviços públicos, considerando as categorias básicas desses serviços. E por fim, na terceira unidade, que trata do controle operacional e dos sistemas de avaliação, nossos objetivos são diferenciar as diversas categorias de sistemas de avaliação que fornecem informações para o controle operacional, considerando seus múltiplos objetivos. Correlacionar as atividades dos modelos de processos de gerenciamento da informação e de avaliação, no contexto dos sistemas de avaliação. E identificar os diversos elementos que implementam são sistemas de avaliação, em particular os órgãos da estrutura estatal, seus mecanismos e instrumentos. Bem aluno, espero que ao final dessa disciplina, quando todos esses objetivos estiverem sido alcançados por vocês, que tenha sido agregado mais conhecimento à sua formação nessa pós-graduação. Um forte abraço! Aboraço! Jornal da Lotus